Começou o primeiro impacto desta sexta-feira. Sobe o som aí, Paulinho, sobe o som. Nesse estilo de animação, põe mais um pouquinho da música aí, ó. Sexta-feira, gente, sexta-feira com muita animação, alegria. Fim de semana tá chegando, né? Eu sei que você tá esperando esse momento. Inclusive, a gente tem um feriadinho prolongado aí também pra curtir. Aumenta o som, aumenta, vai, aumenta. Sexta-feira, sua linda, você chegou e a gente tá aqui muito disposto e alegre pra deixar você de casa sempre muito bem informado. Faz o seguinte, ó. Manda a mensagem pra gente aqui no WhatsApp do povo. O número vai aparecer pra você, ó. 17981278656. Me conta o seguinte, o que você tá planejando aí pro seu fim de semana? Vai ficar em casa, numa boa, curtindo a família, tem alguma atividade aí programada? Manda a mensagem, me conta. E se você também quiser, ó, hora do almoço, agora são 11h16, já começa a bater aquela fominha. Já tá preparando aquela comidinha gostosa aí pros filhos, pra família. Então vem, vem, gente. Vem comigo participar aqui do Primeiro Impacto, que a sua mensagem é sempre muito bem-vinda. E falando de sexta-feira, a gente já lembra que feriado vai ser realizado na próxima terça-feira, dia 9 de julho, né? Então já tá se aproximando. E feriado prolongado, a gente sabe que muita gente acaba aí, ó, batendo viagem, aproveitando aí pra poder curtir um pouquinho, relaxar. Algumas pessoas, igual eu, por exemplo, vai ficar em casa mesmo, sem viajar, sem nada. Mas quando a gente fala em feriado prolongado, a gente pensa em segurança nas estradas. Tanto que a polícia rodoviária e as concessionárias que administram as rodovias da nossa região já se preparam para o aumento do fluxo de veículos. Em todas as rodovias estaduais, a fiscalização vai ser intensa, claro, pra evitar aí os abusos, os excessos de velocidade e também aquela combinação nada, nada legal, que é o álcool e a direção. Por isso eu vou conversar agora aqui com o Flávio Zane, que está ao vivo na rodovia Marechal Rondon, na base da Polícia Militar Rodoviária, pra alertar a gente sobre as dicas de segurança pra todo mundo ter uma viagem bem segura e tranquila. Oi Flávio, bom dia! Olá Rodolfo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. É o que você falou, né? Nós estamos iniciando aí um fim de semana, um feriadão prolongado. O feriado é só na terça-feira, dia 9, mas muitas pessoas vão emendar a segunda-feira e aí não tem jeito. O reflexo chega aqui nas rodovias da nossa região, o aumento de veículos realmente é grande e aí o trabalho da Polícia Rodoviária passa a ser ainda mais fundamental pra evitar acidentes, pra evitar problemas maiores nessas rodovias. E é por isso que nós vamos conversar agora com a Tenente Cassione, que vai nos dar informações importantes sobre a Operação 9 de Julho, que está acontecendo aqui na nossa região. Tenente, bom dia pra você. Como é que vai ser o trabalho da Polícia Rodoviária durante este período até a quarta-feira? Bom dia, bom dia a todos. Bom, a nossa Operação 9 de Julho, ela se iniciou hoje, na data de hoje, dia 5, à meia-noite, e vai se estender até as 23h59 de terça-feira, do dia 9. É uma ocasião que nós estamos reforçando o nosso efetivo operacional, tá? Pra justamente prevenir sinistos de trânsito e mortes nas nossas rodovias. Agora, em relação ao aumento, a gente já sentiu esse aumento? Já, sim. Já começamos a sentir um aumento aí na utilização das rodovias por parte dos condutores. Perfeito. Agora, até em relação à experiência de outras operações, não é? Quais são as ocorrências que acabam sendo mais comuns durante este período? Bom, infelizmente, as ocorrências mais comuns envolvem aí a alcoolemia, né? A ingestão de bebida alcoólica na condução do veículo. Além de outras, como, por exemplo, a utilização do telefone celular, né? E a não utilização do dispositivo de retenção, que é o cinto de segurança. São dicas básicas, não é? Porque são instrumentos aí, inclusive o cinto de segurança, uma dica básica de segurança e a ingestão de álcool e direção, que é algo que todo mundo sabe, o risco que causa, e as pessoas insistem em cometer essa infração. Agora, tenente, muitas pessoas que estão assistindo a gente agora, de casa, vão viajar, vão emendar, fazer o feriadão, mas vão iniciar essa viagem ou agora no período da tarde, ou amanhã de manhã. Então, qual seria a orientação para esses motoristas? Bom, a verificação das condições básicas de segurança do veículo, né? A condição dos pneus, a verificação das luzes do painel, tudo isso é muito importante para que o motorista faça uma boa viagem. Além, é claro, de evitar qualquer tipo de distração e, obviamente, não ingerir a bebida alcoólica antes de conduzir o veículo. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, viu, tenente? Então, a operação já começou, vai até quarta-feira, então é importante esse alerta aos motoristas que vão pegar as estradas da nossa região. Inclusive, viu, Rodolfo? Aqui em Arassatuba, nós estamos na Marechal Rondon, em São José do Rio Preto, na região de Rio Preto. O alerta vai também para a rodovia Washington Luiz e em Presidente Prudente para as rodovias Raposo Tavares e Assista Tobriã. Mas é claro que qualquer rodovia, seja qual for a rodovia que a sua viagem for passar, é muito importante estar atento ao que a tenente falou e, é claro, às leis de trânsito para evitar acidentes. Agora, Rodolfo, momento aula de história aqui no nosso link, hein? Porque o dia 9 é feriado, mas por que que é feriado, né? A gente fala que é do soldado constitucionalista. Essa revolução constitucionalista que originou o feriado começou no dia 9 de julho, mas no ano de 1932, e foi uma insatisfação dos paulistas, inclusive uma insatisfação armada contra algumas decisões do governo Getúlio Vargas. A gente pode dizer no final dessa guerra, que durou aproximadamente um ano, que os paulistas perderam, mas politicamente ganharam, porque Getúlio passou a abrir algumas concessões aos paulistas depois dessa revolta armada. Então, dia 9 passou a ser feriado, este ano cai numa terça-feira, virou um feriadão e os motoristas que vão pegar a estrada precisam ficar atentos. Viu, Rodolfo? Minha professora de história deve estar orgulhosa de mim. Tá vendo só? Flávio Zani também é cultura aqui no Primeiro Impacto, explicando para você aí de casa o significado, então, deste feriado do dia 9. Flávio, quando você falava, eu estava vendo aí ao fundo, parece que está bastante nevoeiro em Araçatuba, né? Ao fundo de você aí, ó. Então, quer dizer, deve chegar uma frente fria, inclusive, aí ao longo da próxima semana, os motoristas já devem ficar ainda mais atentos. Olha aí para você ver, ó. Está bastante nevoeiro, é isso mesmo? É, hoje é um dia nublado, né? Nós não temos aquele sol forte, até estar um dia de tempo agradável, não é? Se tiver um nevoeiro, Rodolfo, é aquele nevoeiro que a gente vê bem longe, não é? Não é assim tão próximo. Mas a gente sabe que na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, existe uma previsão das temperaturas voltarem a cair bastante, então acaba tendo uma condição maior para esses nevoeiros que você comentou. Então, passa a ser mais um alerta, né? A questão climática que pode chegar aí à nossa região no início da semana que vem. Bem lembrado. Isso que é um repórter de ponta, está vendo? Não estava nem programado esse tipo de pergunta para o Flávio Zane. Ele foi lá, antenado da forma que ele é, já emendou ali uma previsão do tempo também para atualizar a gente sobre essa frente fria que vai chegar na semana que vem. Já passou um pouquinho do tempo em Aracatuba. Flavinho, obrigado, querido. Bom trabalho. Já, já você volta com mais informações aqui na tela do Primeiro Impacto. E um homem de 53 anos, gente, morreu após um acidente na rodovia Cixatobriand, em Penápolis. Segundo a polícia rodoviária, ele bateu o carro que conduzia de frente com uma carreta. O motorista do caminhão disse à polícia que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar aí essa batida. Olha só as imagens aí. O carro ficou bastante danificado mesmo. Ele fez o teste do bafômetro, no caso o motorista da carreta, que deu negativo para a ingestão de álcool. As causas desse acidente devem ser investigadas. Acabamos de falar aí com o Flávio sobre a segurança nas estradas, tomar bastante cuidado, porque vai aumentar o fluxo de veículos. Então, você que vai dirigir, que é motorista, vai com calma, vai com bastante cuidado para você não se envolver em nenhum acidente. E uma motociclista de 24 anos morreu depois de se envolver em um acidente ontem, no distrito de Talhado, em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de um caminhão relatou que seguia pela vicinal de Talhado, sentido Rio Preto, quando foi fazer uma curva devidamente ali sinalizada e o motociclista teria batido no pneu traseiro. A vítima não resistiu e morreu, e morreu, viu gente? A caminha ali do hospital mesmo. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A polícia também vai investigar este acidente. E as passageiras de ônibus intermunicipais e as passagens, gente, perdão, as passagens de ônibus intermunicipais estão mais caras, viu? O aumento de 10% já está valendo desde o início da semana, tanto para aquelas viagens suburbanas, entre as cidades mais próximas, quanto para aqueles percursos um pouco mais longos. A Joyce Cremonese, quem vai falar para a gente, porque a gente já começa a sofrer com esse aumento, né, ô Joyce? E quem vai trabalhar, quem vai estudar, realmente, já precisa ficar atento. Bom dia para você. Atualiza para a gente. Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. Como a gente costuma dizer, né, a conta sempre sobra para o trabalhador, né? Principalmente para quem mora em outra cidade, como, por exemplo, aqui na região metropolitana de São José do Rio Preto, muita gente mora nas cidades menores e vem trabalhar aqui na cidade de São José do Rio Preto. Então, aí acaba gastando duas vezes, né, ô Rodolfo? Porque é o transporte da cidade até aqui e chega aqui, precisa também pegar o transporte para chegar até o trabalho. E eu conversei com algumas pessoas hoje pela manhã e eles relataram, olha, Joyce, o transporte da minha cidade até aqui, geralmente, sou eu quem pago. A empresa banca somente o transporte dentro da cidade. Então, realmente, a conta acaba ficando aí para o trabalhador, esse aumento aí de 10%. Vamos ver um pouquinho aí do bate-papo que eu fiz, né, com o pessoal na rodoviária, hoje pela manhã, aqui em Rio Preto. Ficou difícil para arrumar serviço. Geralmente, as empresas não querem pagar. Ninguém paga a passagem para a gente. Nós que temos que tirar do nosso bolso. Os patrões, eles não querem nem saber. Então, está difícil. Pese muito, porque parece que não, mas 12 reais vai pãozinho de cada dia, né? Eu acho muito caro. Está muito mesmo. 10% pesa. Vai ficar no apertado do orçamento, né? Para a gente que vai pegando condução para poder sair, já ganha pouco, né? A gente tem que dar o jeitinho brasileiro, né? Pois é, o povo já ganha pouco e ainda tem que desembolsar, né? Ainda mais o salário para poder pagar o transporte. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, de Olímpia até Rio Preto, o valor da passagem agora é 22,60 reais. Já na região de Araçatuba, por exemplo, um trajeto curto, Araçatuba, Birigui, 5 reais e 83 centavos. Então, realmente, o trabalhador já tem que desembolsar esse valor a mais nesta semana, porque esse repasse, né? Esse reajuste foi feito aí a partir de segunda-feira. Então, algumas empresas estão repassando e algumas já repassaram. Esse reajuste foi autorizado pela Artesp. E todas as cidades que são ali administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Então, as taxas desses ônibus passaram por reajuste. Além dessa questão dos ônibus, tem os pedágios. Não para por aí, não, né? Às vezes você pensa, eu vou dividir o veículo com mais pessoas para tentar economizar. Pois é, os pedágios também tiveram reajuste de 4,4%. Ou seja, o trabalhador está cercado de todos os lados, não tem jeito. Vai ter que bancar esse reajuste ou economizar de um lado, de outro, para poder aí pagar essa passagem que é tão necessária, né? Já que todo mundo tem que trabalhar, precisa utilizar aí esse transporte, né, Rodolfo? E o pior de tudo, né, Joyce, que o salário mínimo, né? O salário ali do trabalhador não acompanha esses reajustes. Pedágio ficou mais caro semana passada, agora a passagem de ônibus. A gente já alertava aqui sobre isso, porque assim, uma coisa vai ligando à outra, né? Tudo vai ficando mais caro, é uma cadeinha. Sobe o pedágio, aumenta o frete, aumenta o preço dos alimentos. Aí o trabalhador tem que cada vez mais ficar ali, ó, espremendo o orçamento para dar conta de tantos aumentos que a gente acaba enfrentando aí todos os anos. Sai ano, entra ano, a história é sempre a mesma. Aumento atrás de aumento e o trabalhador, a gente fica assim, ó, sofrendo ali, apertando. Não tem mais onde tirar para poder economizar e pagar as contas e honrar os compromissos. Se você falou sobre Olímpia mesmo, muitas pessoas acabam morando em Olímpia e trabalhando em Rio Preto. Birigui é a mesma coisa. Pessoas que moram em Birigui trabalham em Aracatuba, ou seja, é uma despesa que não tem como evitar. Então o trabalhador realmente sofre dia após dia, minha amiga. Não tem o que fazer. Muito obrigado aí pelas suas informações. Você já mandou o WhatsApp aqui para mim? Já mandou o WhatsApp do povo? Está aparecendo o número aqui para você, ó, 1798127-8656. Você pode mandar uma mensagem, mandar uma foto, fazer uma denúncia ou uma reclamação aí no seu bairro, de repente está tendo algum problema aí difícil de resolver, faz um vídeo, coloca o celular assim deitadinho, faz um vídeo, você vai virar o nosso repórter do povo, literalmente, aí você pode mandar para a gente aqui no primeiro impacto. Combinado? Estou aguardando a sua mensagem e o seu vídeo também. E você vai ver em instantes. Nós vamos mostrar que hoje foi entregue a uma família de Rio Preto, uma nova casa que foi construída depois que o imóvel pegou fogo. A gente mostrou bastante essa história aqui e você vai rever e mostrar e saber o final que acabou sendo um final feliz. Intervalinho rapidinho, eu volto já. Opa! Já estamos de volta aqui com o primeiro impacto desta sexta-feira. E aí, tudo bem? O que está achando o programa? Já mandou sua mensagem aqui para a gente? Então não perde tempo não, porque vamos ao vivo até meio-dia e 35. E eu quero a sua participação. O número está aparecendo aqui. Tira uma fotinha já, já registra aí na agenda do seu celular e participa com a gente também para você fazer o programa junto comigo. Combinado? E o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, gente, do governo federal, divulgou o novo cronograma completo daquele concurso público nacional unificado. O resultado final das provas será divulgado no dia 21 de novembro e a previsão de posse nos cargos públicos já em janeiro do ano que vem. A Melissa Alcântara agora ao vivo tem os detalhes para a gente. Oi, Mel. Bom dia. Oi, Rodolfo. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, as provas do chamado aí Enem dos concursos vão ser aplicadas no dia 18 de agosto. E a orientação para os candidatos é para que eles olhem a área do candidato novamente para ver direitinho se o local da prova foi mantido ou se ele foi alterado, Rodolfo. E a gente preparou uma tela aí com os principais eventos relacionados ao concurso nacional unificado para você que está em casa não perder nenhum prazo. Então aproveita, tira uma foto, deixa ali em uma situação de fácil acesso para você ir acompanhando tudo. E como a gente está vendo aí a divulgação dos gabaritos vai ser no dia 20 de agosto. E como o Rodolfo já adiantou, o resultado final deve ser divulgado em novembro. E os aprovados devem tomar posse já no início do ano. As provas desse concurso, que é inédito no país, seriam aplicadas em 5 de maio. Mas como a gente acompanhou, foram adiadas por conta da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. E como teve então essa mudança para que ninguém saia prejudicado, quem quiser pode pedir também o cancelamento da inscrição. E esse pedido deve ser feito até domingo agora, dia 7. Ao todo são mais de 6.600 vagas ofertadas em 21 órgãos públicos. E nesse formato aí de concurso, os candidatos podem concorrer a várias oportunidades ao mesmo tempo. Há vagas em todos os estados e são mais de 2 milhões de inscritos. Todas as informações e o cronograma completo aí com as orientações para os candidatos, você encontra na página, o endereço eletrônico que está aparecendo aqui na tela, que é o da banca organizadora do concurso. Vamos deixar aqui mais um pouquinho para dar tempo de tirar outra foto. Então, confere lá tudo direitinho para realmente, como eu já disse, não perder nenhum prazo. Não é, Rodolfo? Unidade para o pessoal de casa aí que está se preparando, os concurseiros de plantão que querem uma oportunidade no serviço público. Esse Enem dos concursos aí oferece diversas vagas. Vamos voltar aqui? Consegue voltar aqui para o estúdio? Isso, oferece diversas vagas então para o pessoal que está se preparando. Olha então, tem aparecendo para você aí no site, o site para você se inscrever, passar todas as orientações que a Mel informou. Então, prestação de serviço aqui no Primeiro Impacto. Mel, obrigado pelas suas informações. Gente, eu estou muito feliz, muito feliz, porque no começo deste ano, nós mostramos aqui mesmo no Primeiro Impacto, uma família que perdeu a casa depois que o imóvel foi atingido por um incêndio, pegou fogo, aí ficou toda destruída. Nós fizemos na época uma campanha onde essa família conseguiu recursos e também fomos atrás da prefeitura para ver ali o que podia ser feito. Pois bem, agora nós vamos mostrar a entrega, gente, de uma casa nova para essa família. Olha só que beleza. Quem está por lá acompanhando é a Joyce Cremonese. Joyce, que felicidade, porque eu acho que o nosso papel enquanto jornalistas, né, é ter esse papel social também, é ajudar as pessoas, é unir forças do poder público ou de pessoas particulares para conseguir fazer o bem. E o bem foi feito, né? É verdade, é muito gostoso a gente ver, né, que realmente, né, a gente pôde contribuir e ajudar, né, e inclusive, Rodolfo, foi assim, realmente envolveu toda a equipe, né, do SBT Interior, do Primeiro Impacto. A gente conseguiu mesmo ajudar, de fato, aí, buscando, né, as autoridades. Mas tem uma pessoa que foi, assim, peça fundamental nessa história, que é a dona Vilma, né, que é amiga da família, só há 25 anos. Vilma, só para a gente recapitular aqui tudo, né, a família perdeu tudo, né, com esse incêndio. Bom dia. Bom dia. Perdeu tudo. Perdeu a casa, a minha amiga perdeu o filho dela, isso a gente não pode resgatar, mas foi resgatada a casa, para que ela possa morar com dignidade com a Nora, os três netos. Só gratidão pela equipe do SBT, que foi a primeira reportagem que eu procurei. Foi feito aqui três entrevistas, eles não abandonou nenhum momento, foi procurada em COPE, aonde ela entrou no programa social de reconstrução de moradias de risco. E hoje, para mim, eu estou entregando uma missão junto com vocês, que foram super humanos na ajuda. Quero agradecer as pessoas que me ajudou com o aluguel da casa, para retirar ela daqui. Quero agradecer o morador do bairro aqui, o Cabeceira, que tem comércio aqui, que me ajudou muito, na maior quantia, sobre o aluguel. Agradecer a Deus e a equipe de vocês, foi maravilhosa. É só gratidão. E eu também estou aqui do meu lado com a dona Cícera, que é a moradora aqui da casa. Dona Cícera, a senhora, como a Vilma disse, né, perdeu o seu filho, isso não tem como recuperar. Mas tem uma casa para vocês viverem com dignidade. O que eu quero saber, né? A entrega da chave já foi feita para a senhora, já está com a chave na mão. Qual é a emoção da senhora poder voltar aqui e ver a sua casa toda reconstruída? É muito grande. Boa tarde para todos, que Deus abençoe a todos. Mas foi uma emoção muito grande, porque deu ver a minha casa só carvão, tudo queimado. E agora, uma casa linda desse jeito, não tenho nenhuma palavra para agradecer. A hora que eu cheguei aqui, ai meu Deus, eu achei que o meu coração não ia aguentar. Mas aguentou. Muito bem. Então, agora, é claro, a gente está curioso. A senhora me autoriza a gente mostrar a casa da senhora? Tudo, tudo. Pode começar tudo. Então, vamos junto lá, então, dona Cícera. Então, só para lembrar, esse incêndio, né, foi então no mês de janeiro, né, E aí, acabou atingindo aí toda a casa, né, a gente tem inclusive imagens que mostram, né, toda a destruição. E o incêndio, inclusive, né, que acabou destruindo a casa, foi bem aqui nessa sala, né, é isso mesmo, viu? Isso, iniciou aqui. E aí, foi aqui nessa sala, então, e o incêndio começou aqui e acabou se espalhando para a casa toda. E a senhora perdeu tudo, né, dona Cícera? Não, nada. Sobrou nada. Na outra reportagem, tem todas as coisas que queimou, geladeira, fogão, tudo. Como foi para a senhora no dia, quando tudo queimou e não tinha mais nada? O que passou pela cabeça da senhora? O que passou pela minha cabeça é que eu fui ao fundo do poço. Porque nunca eu conseguiria construir. Nem dois, três cômodos. Então, agora estar numa casa dessa, uma benção de Deus. É verdade, e é muito bonitinha, viu? O Rodolfo, uma coisa mais linda. E aí, então, hoje, né, ela vai morar aqui nessa casa com a família, né, a Nora, os netos. E esse programa da Incópio, o pessoal não está mais aqui, mas é um programa realmente destinado, né, em situações como essa, de famílias, né, que estão, perderam tudo, estão sem residência. E a Incópio, então, financia o quê? A mão de obra. Mas, né, agora, Dona Cícera, ela vai ter que pagar o material. Mas eles financiam, assim, a perder de vista. Parcelas, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, ali na faixa dos 50 reais. Então, eles vão poder pagar, estar de acordo aqui, né, com a situação da família. E, para a gente do SBT, é uma alegria, viu, Dona Cícera, vem cá. É uma alegria a gente poder sentir esse sentimento, né, de missão cumprida, viu? Agora que vocês sejam muito felizes aqui nessa casa. E contem sempre com o SBT, né? Isso, com certeza. Com certeza, só gratidão. Eu tenho minha casa muito linda, só falta uma pessoa. Mas Deus sabe o que aconteceu, né? Eu queria acrescentar que essa parte aqui, a Incorp fez também para a Nora dela e os três netos. Essa parte não fazia parte da casa. Mas, com o amor que eles teve, o acolhimento, o prefeito Edinho autorizou para fazer essa área aqui, onde que ela vai ficar. Tá certo, gente. Muito obrigada. E é isso, Rodolfo. Uma ótima notícia, né? Nessa sexta-feira, de a gente ter essa esperança de uma família que agora vai viver momentos muito lindos aqui nessa casa nova. É, a gente fica muito feliz com essa história aí, com a reconstrução da casa da Dona Cícera. Um papel social importante. Acho que é isso, né? Dar dignidade para as pessoas. Ter essa coisa da humanização. Muito legal. Você vê a Dona Cícera, uma mulher simples, toda humilde. Agora vai ter a casinha dela de novo, para ela morar com toda a tranquilidade. Ô, Joyce, só me tira uma dúvida. Os móveis, ela conseguiu os móveis da casa ou ainda não? Verdade. A Dona Cícera, ela conseguiu a doação de todos os móveis, né? Já está tudo completo. A mudança começa daqui a pouco, aliás. O detalhe é a Nora dela, que tem três crianças, que ainda não tem nada. Então, realmente, Rodolfo, muito bem lembrado. Quem puder fazer aí doações, então, para a Nora dela, que tem essas três crianças, seria muito importante. Isso. Já aproveita, então, já ajuda. Se quiser também mandar no nosso WhatsApp, a gente vai dar o contato da Vilma, que também está ajudando aí. Muito legal, Joyce. Obrigado pelas informações. Dá um beijão aí na Dona Cícera, também na Dona Vilma, que ajudou na reconstrução dessa casa. Dá o meu abraço para elas aí. Abraço para a senhora. A senhora é um anjo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Valeu. Que legal. Muito legal, gente. A gente fica emocionado, né? Com histórias assim, histórias reais de vida das pessoas. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque você viu que a Dona Cícera aí vai fazer já os móveis da casa. E você está assistindo o jornal nesse horário do almoço. Já preparou aquela comidinha gostosa? Já preparou? Já sabe o que vai fazer do lanchinho da tarde, no jantar? Então, presta atenção, porque nesse mês de julho, olha só, os supermercados Rondon, gente, estão com condições incríveis para você e toda a sua família. Porque é o mês do preço baixo Rondon. São mil ofertas todos os dias. Vou repetir, porque às vezes você não ouviu direito. São mil, ó. Mil ofertas todos os dias para você economizar e sair com o carrinho cheio, cheio, cheio. Acompanhe agora um pouquinho das ofertas de hoje. Vem aproveitar o mês do preço baixo. São mil ofertas todos os dias para você economizar. Arroz, meu biju, R$ 27,98. Feijão Carioca Calpe, R$ 4,98. Açúcar Cristal Santa Isabel, R$ 5,14,98. Costela Bovina, R$ 14,98. Salsicha Perdigão, R$ 5,00. Nessa embalagem, R$ 1,00 sai por R$ 9,98. Ponto de peito sem osso, R$ 22,98. Fraldinha Especial, R$ 24,98. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Vem para o Rondon. Viu só que bacana? Quantas ofertas incríveis para você. Então aproveita. Terminou o primeiro impacto. Quem é de Arassatuba ou da região, porque o Rondon, inclusive, gente, recebe pessoas da região inteira que compram no Rondon, porque o supermercado que oferece qualidade e preço baixo de verdade. Então corre e aproveite essas ofertas incríveis dos supermercados Rondon. Beleza? Vamos voltar aqui agora, porque tem mensagem do pessoal de casa. Eu gosto muito desse momento, porque a gente consegue interagir com o pessoal. Já participou? Então participa, manda sua mensagem aqui no 17981278656. Vamos ver aqui a participação do pessoal então de casa. Quem está mandando mensagem hoje? Divaldina, de Rio Preto. Bom dia. Eu vou para o rancho no feriadão. Aí, aproveitando o feriadão já para dar aquela relaxada e recarregar as energias. Valeu. Bom passeio para você. Vamos aqui agora com o Luciano, de Pindorama. Rodolfo, um abraço para você e para toda a equipe. Está aqui, família reunida ali, assistindo ao primeiro impacto. Um abraço para vocês. Viu, gente? Valeu. Obrigadão. Tem mais mensagens? Tem. Ellen, de Aracatuba. Bom dia, Rodolfo. Ellen e Estevam assistindo o primeiro impacto interior. Está aqui até o print da televisão. Muito obrigado pela audiência e o carinho de vocês aí de casa. Ela, inclusive, mandou um vídeo aqui da Ellen. Vamos ver. Ai, que fofo, gente. Olha só que alegria. É irmão, inclusive, de um amigo nosso aqui. Olha que coisa mais fofinha. Todo feliz. Olha só, eu já falei aqui que eu fico derretido quando tem imagens de criança aqui, porque eu adoro muito. Deus abençoe vocês todos aí, tá bom? Isso, se espreguiça. Que gostosinho. Agora, a Esther, de Rio Preto. Bom dia, Rodolfo. Minha filha está doente por causa do cachorrinho dela, que ainda não apareceu. Inclusive, a gente já mostrou o pedido da Esther aqui, já lá no início da semana, porque a cachorrinha, cadê o nome? Cadê de madrugada? Como que é o nome do cachorrinho? O Spike, né? Ele sumiu. Então, quem vê o Spike, entra em contato lá com a Esther. A filhinha dela ainda está bastante sentida, está doentinha. O telefone está aparecendo ali, você vê. Então, ajuda a Esther. Gente, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente vê mais mensagens do pessoal de casa. A seguir, novas mortes por dengue são confirmadas na nossa região. As vítimas são de Estrela do Oeste e Potirendaba. Eu volto já. Gente, já estamos de volta aqui com o primeiro impacto desta sexta-feira, dia 5 de julho, para falar que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou as duas primeiras mortes por dengue em Estrela do Oeste e também em Potirendaba. Em Estrela do Oeste, a vítima foi uma idosa de 67 anos que já tinha comorbidades, como problemas renais crônicos e também hipertensão. Os primeiros sintomas foram no dia 10 de maio e ela morreu no dia 16 do mesmo mês, seis dias depois, né? A vítima de Potirendaba também é uma idosa que tinha 81 anos. O início dos sintomas foi no dia 2 de maio e ela morreu no dia 18 de maio. A gente percebe aí a rapidez na evolução dos casos graves, né? Estrela do Oeste já confirmou até agora 134 casos de dengue e Potirendaba, 406. A gente fala sobre isso para chamar a sua atenção, porque além da dengue, a gente sabe que a gripe também está aí, chegada do inverno aumenta os casos de gripe e a baixa cobertura da vacina contra a gripe fez a Prefeitura de Arassatuba adotar algumas ações emergenciais. Uma delas é ir de casa em casa para conseguir vacinar os moradores. Na cidade, apenas 46% do público-alvo foi imunizado. A expectativa era vacinar 90%, ou seja, a gente ainda está longe de alcançar essa meta. O Rafael Rodrigues está acompanhando essa ação da Prefeitura e é uma iniciativa que tem ajudado, né, Rafa? O pessoal tem aceitado, então, a vacinação em casa? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Eu estou aqui numa unidade de saúde, né, no Muarama 2. Nós acompanhamos pela manhã aí as equipes volantes, né, de vacinação que estão atuando aí de segunda a sábado. Mas de segunda a sexta o trabalho é feito nos bairros, começa 8 horas da manhã e vai até as 4 da tarde, mais ou menos. E aí, aos sábados, são em eventos especiais e a gente vai conversar com a Aparecida Nava, que é chefe de gabinete da Secretaria de Saúde. Ela vai explicar para a gente melhor como é que está funcionando. Essa recomendação que você disse aí de 90%, Rodolfo, é uma recomendação do Ministério da Saúde, né? Então, Aracatuba corre esse risco porque está muito abaixo, né, Cida? E é por isso que vocês tiveram essa ideia de retornar à vacinação volante? Muito bom dia. Explica para a gente como que está funcionando. Bom dia. O que está acontecendo é as estratégias, né, a Secretaria de Saúde está programando estratégia para ir de encontro à população. Para não ter aquela situação, ah, não pude ir, ou eu esqueci. Quando as equipes saem para os bairros, para os eventos, inclusive temos carros de vacinação com alto-falante, avisando para que a pessoa escute e saia para tomar a vacina. Agora, recentemente, nós estamos com a estratégia de ir nos eventos. Perfeitamente. Tem até um evento muito especial aqui para a cidade no sábado e a equipe estará lá presente, né? Então, a proposta é que a pessoa realmente não deixe de ser vacinada, porém, ela precisa ter a consciência da importância da vacinação. Sábado, agora, nós teremos aí um grande evento no nosso município, lá no estádio Adhemar de Barros, onde o Aia vai estar jogando, né? E os primeiros vacinados no local vão ganhar o convite e também haverá sorteio. O convite não, desculpa, a entrada e vai ter sorteio de brindes. Perfeito. Começa às 11 da manhã e vai até às 4 da tarde, né, Cida? Sim. E começa às 11 e vai até às 4, a equipe vai estar lá. Aproveite o momento, né, quando você estiver indo assistir o jogo. Normalmente, nós estamos vendo aí que vai em família. Aproveite e todo mundo tome a vacina para garantir a imunidade, porque nós estamos aí bem preocupados com esse cenário epidemiológico no nosso município, onde nós estamos vendo aí baixa cobertura vacinal e um aumento significativo e importante dos sintomas gripais, que hoje não é mais aquele sintoma de antigamente, né, que um simples chazinho resolvia. Hoje nós temos vírus que são agressivos, que ao entrar no organismo, eles estão aí causando doenças importantes, né, respiratórias, principalmente no pulmão, né, pneumonia, broncopneumonia, e nós estamos vendo os serviços de saúde lotados. Muito obrigado, então, Cida. Fica o convite, então, Rodolfo, tá vendo? Mais uma estratégia aí que a Secretaria de Saúde está adotando. Tem jogo da AIA, né, este sábado, pela segunda divisão do Campeonato Paulista. O jogo começa às 3 da tarde, lá no Ademar de Barros. Mas, se você quiser se vacinar, não se vacinou, pode chegar lá mais cedo. A equipe estará lá, das 11 horas da manhã até... Travou lá, travou a sinal do Rafa, mas ele tá complementando, ó. Vamos lá. A vacinação, então, vai começar das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Pera aí. Rafa, vamos lá. Pode complementar. Você falava sobre o horário da vacinação no sábado lá. Exatamente. O horário especial de vacinação lá no estádio Ademar de Barros, para quem for assistir o jogo da AIA ou quem estiver passando por lá. Começa 11 horas da manhã e vai até as 4 da tarde só para reforçar a vacina. Qualquer pessoa, a partir de 6 meses de idade, pode se imunizar. Adoviu, é. Justamente liberou para todo mundo, para que todo mundo possa ficar protegido. E a chegada de uma frente fria, prevista já para a próxima semana, preocupa os hemocentros de várias cidades aqui da região, devido aí às doações de sangue diminuírem. As baixas temperaturas acabam afastando um pouquinho ali os doadores. Em Rio Preto, por exemplo, só essa semana, que não estava tão frio assim, o movimento já caiu 37%. Melissa Alcântara volta agora para falar com a gente, porque tem um outro agravante, que é o feriado prolongado, que a gente já mostrou aqui no início do primeiro impacto, que também acaba afastando um pouquinho o pessoal do Hemocentro. Olha, Rodolfo, eu já vou começar te mostrando a imagem para você tirar a sua conclusão. Eu estava conversando aqui com o pessoal do Hemocentro, em uma sexta-feira normal, algumas dessas poltronas aqui estariam ocupadas, mas neste momento estão todas vazias, ou seja, não tem ninguém doando neste momento aqui no Hemocentro de São José do Rio Preto. E em contrapartida, durante feriados prolongados, a demanda costuma aumentar. Isso porque o fluxo nas rodovias aumenta, o número de veículos aumenta, costumam acontecer acidentes, e aí precisa realmente de um atendimento maior com relação à necessidade de sangue. E a Mariana Coutro, ela que é enfermeira aqui do Hemocentro de São José do Rio Preto, vai explicar essa relação, vai explicar o que costuma acontecer, então, durante os feriados. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Exatamente isso. Com o feriado, aumenta a movimentação, a gente acaba tendo uma demanda maior de acidentes, então, atendimentos de emergência. E nós temos que estar preparados para atender toda essa demanda e, dessa forma, conseguir atender esses pacientes que, na maioria das vezes, são críticos. Então, o Hemocentro precisa estar com os estoques sempre abastecidos. Quando você chega aqui e vê essa sala vazia, eu acho que você já imagina lá na frente. Com certeza. O impacto, ele é diretamente no nosso estoque, né? Então, o Hemocentro faz esses apelos justamente porque estamos aí num período crítico já de queda de doadores, queda do número de doações e quem vai sentir o impacto é o nosso estoque e, consequentemente, os pacientes que necessitam de transfusões. Orientação para as pessoas que querem doar, que já são habituadas a doar ou que vão doar pela primeira vez, tanto com relação ao frio quanto com relação a viagens. Qual a orientação para elas continuarem atendendo aqui? Por favor, venham ao Hemocentro, procurem o Hemocentro antes de sair para viajar, né? Lembre-se desse ato tão importante, altruísta de ajudar o próximo. Então, procure o serviço, doe sangue antes das viagens, né? É o nosso apelo. Quem pode fazer a doação? Quem está apto a doar, então? Pessoas de 16 a 69 anos, lembrando que o menor de idade precisa estar acompanhado pelo responsável legal, pesando acima de 50 quilos e em boas condições de saúde. Procure o nosso serviço, vão ser atendidos, nós vamos fazer uma avaliação de quem pode, quem não pode doar e vai fazer a doação no mesmo dia. É rápido, seguro e traz aí muitos benefícios também, sabendo que pode estar salvando vidas. Tá ok, muito obrigada, viu, pelas suas informações. E o Hemocentro aqui de São José do Rio Preto fica aberto todos os dias, viu? Inclusive nos feriados. Então, para quem está aqui pela cidade, sábado, domingo, segunda e terça-feira vai estar aberto das sete da manhã até a uma hora da tarde. Quem quiser mais informações, pode ligar aqui ao 1732-01-5078. Você que está em outra cidade, está nos assistindo, a gente estava mostrando aqui os endereços de alguns hemocentros de cidades da nossa área de cobertura. Então, você aí na sua cidade, procure o hemocentro mais próximo, é um ato importante e salva vidas, como a Mariana já reforçou aqui. E a gente sabe, não é que tem a demanda com relação a acidentes, mas tem a demanda do dia a dia, com relação a cirurgias. E a gente volta agora com você, Rodolfo. É, uma demanda diária, né, Mel? Vários hospitais precisam dessas doações para as pessoas que já fazem tratamentos, que fazem cirurgias, tem também aí esse feriado com risco de acidentes. Então, quem puder, está assistindo ao primeiro impacto, vai lá no hemocentro mais próximo da sua cidade, faça esse gesto de amor e de solidariedade, porque nunca se sabe quando a gente vai precisar também, né? Mel, obrigado, viu, pelas suas informações aí. Bom dia. Gente, ó, Dodô, dá um close aqui, Dodô. Eu faço questão agora de dar um close, ó. Dá um close. O que tal esse ternozinho marrom? Tá bonito, Dodô? Ó, tá bonito? Ó, só no estilo, hein? Sabe que estilo é esse aqui, gente? É estilo suítes, claro. Suítes, a loja que me veste todos os dias aqui no primeiro impacto. E se você de casa está precisando, de repente, ir a um casamento, a uma formatura ou aquela festa que tem que caprichar no traje, calma, porque lá na suítes você vai encontrar os melhores ternos, o terno ideal, porque são trajes elegantes, todos de alfaiataria, inclusive, com várias opções de cores, igual esse meu aqui, ó, esse marrom que eu gostei hoje e que eu escolhi para apresentar o primeiro impacto. E a loja, inclusive, tem um diferencial. Gente, você também pode alugar o calçado perfeito para combinar com o seu traje. Eu uso suítes todos os dias e claro que eu recomendo. A gente vê as imagens da loja, é uma loja lindíssima que fica ali no centro de Araçatuba, na rua José Bonifácio, 455, facinho de chegar, bem ali no centro. Quer chamar no WhatsApp? Anota o WhatsApp também da Suítes aí, ó. É o 1899-685-6277. O número está aparecendo para você aqui, ó. Já tira aqui e já aproveita também. Suítes, você com elegância em qualquer momento. Pega essa dica aí, hein? Vamos lá então com a participação do pessoal de casa. Está bombando de gente mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp do povo. E além de fotos, você também pode mandar uma sugestão de reportagem, uma reclamação aí do seu bairro. Manda aqui que a nossa produção vai apurar, mostrar e cobrar os responsáveis. Vamos aqui então para as mensagens. Marceli de Sumaré. Boa tarde. Gostaria de mandar um beijo para o meu papai Gladstone e dizer que estou morrendo de saudades. Moramos em Sumaré e ele trabalha em Arasatuba. Está aqui a foto da filhotinha dele. Beijo para essa família linda e abençoada. Larissa agora de Arasatuba. Pardini, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Larissa. Manda um abraço para o meu irmão Vitor Hugo. Segunda-feira foi o aniversário dele. Parabéns, Vitor Hugo. A gente até mandou mensagem para ele já na segunda-feira. Larissa sempre participando do nosso programa. Valeu, muito obrigado. Vamos aqui agora o Robson de Olímpia. Lourenço ligadinho no primeiro impacto. Lourenço de férias aproveitando ali para curtir, para descansar. Isso aí, todo animadão ali. Joia para você. Grande abraço, meu amiguinho. Vamos agora a mensagem da Cleia de Arasatuba também participando. Boa tarde, Rodolfo. assistimos o programa todos os dias. Manda um abraço para minha filha Maria Sofia, que foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática. Muito orgulho. Parabéns para você. Parabéns, Maria. Ela exibindo ali a medalha. Que orgulho, hein, mamãe? Parabéns pela filhota aí. Daniara, de Lavínia. Bom dia, ótima sexta e ótimo fim de semana para você e todos da sua família. Muito obrigado, gente. Um ótimo fim de semana para vocês todos aí também. Vamos para mais um intervalinho? Vamos rapidinho, rapidinho. E na volta as baixas temperaturas já afastam, né? A gente mostrou esse problema envolvendo aí os doadores de sangue mas tem muito mais daqui a pouquinho aqui no Primeiro Impacto e eu volto já. Gente, já de volta com as notícias do Primeiro Impacto desta sexta-feira e morreu na Santa Casa de Arasatuba a mulher de 44 anos que estava internada desde terça-feira eu falei ontem sobre esse acidente que envolveu ela ela estava de moto e sofreu um traumatismo crâniano Rosiclér Teixeira estava passando ali de moto em Birigui quando o motorista de um carro que estava estacionado abriu a porta acertou ela ela caiu e acabou sofrendo aí traumatismo crâniano ela chegou a ser socorrida e em estado grave mas infelizmente não resistiu e morreu esta madrugada a gente lamenta muito por isso e deseja muita força para a família dela e um mecânico de 45 anos morreu também após ter sofrido um grave acidente ontem à tarde enquanto ele trabalhava na oficina dele em Presidente Prudente um macaco mecânico que é usado ali para levantar o carro cedeu e caiu em cima da cabeça dele o mecânico chegou a ser socorrido e levado para o hospital regional mas devido a gravidade ele não resistiu e morreu durante a madrugada de hoje segundo a polícia militar a oficina não tem câmeras para mostrar como esse acidente aconteceu mas esse caso está sendo investigado e um homem de 21 anos foi morto por policiais do BAEP essa madrugada em Rio Preto a Joyce Cremonese agora chega com esse destaque para a gente oi Joyce segundo relatos parece que esse suspeito teria ali apontado a arma para os policiais isso mesmo Rodolfo trata de uma pistola 380 segundo as informações do boletim de ocorrência os policiais do nono BAEP estavam em patrulhamento no bairro Santa Clara aqui em São José do Rio Preto precisamente ali na avenida Doutor José Perozin quando eles avistaram esse homem esse jovem de 21 anos que estava andando na calçada segundo eles aparentemente parece que ele não percebeu que se tratava de uma viatura da polícia militar então ele teria apontado a arma para os policiais os policiais decidiram então descer e fazer a abordagem deste jovem só que neste momento eles falaram olha nós somos policiais militares abaixa a arma aquele procedimento tradicional da polícia militar só que ele então não teria abaixado a arma então diante aí segundo inclusive a nota enviada pelo CPI 5 diante dessa situação de iminente perigo colocando em risco a vida dos policiais eles teriam então reagido e atirado contra este homem de 21 anos o socorro foi acionado só que ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo a arma que ele estava utilizando foi apreendida levada até a central de flagrantes e também as armas utilizadas pelos policiais militares é com você Rodolfo tá bom Joyce obrigado aí pelas suas informações na atualização deste caso e o homem foi preso por policiais do 17º Batalhão de Rio Preto ele estava envolvido em tráfico de drogas no formato delivery lá no bairro Santo Antônio que fica na região norte da cidade os policiais estavam em patrulhamento quando viram o suspeito conduzindo uma motocicleta na cor preta em alta velocidade após ali um breve acompanhamento os PMs realizaram abordagem e encontraram várias porções de maconha além de dinheiro duas facas uma balança de precisão e também materiais para embalar a droga esse suspeito disse aos policiais que estava realizando o tráfico de drogas e a entrega era no sistema delivery o homem foi encaminhado a central de flagrantes e claro ficou preso por tráfico de drogas vamos lá porque tem mais mensagens do pessoal de casa está bombando de mensagens então a gente tem que colocar para o pessoal de casa não ficar triste falar que a gente não mostra então conforme a gente vai colocando aqui para poder todo mundo participar aqui do primeiro impacto Alessandra de Aracatuba bom dia na foto eu e minha amiga Paula olha lá as duas curtindo aí beleza muito obrigado gente agora o Moacir de Olímpia boa tarde Rodolfo eu e minha esposa Clemência assistindo o primeiro impacto diariamente valeu obrigado Moacir Clemência beijão para vocês de Olímpia tem mais mensagens tem tem mais mensagens agora o Lucas de Aracatuba boa tarde gostaria de desejar um feliz aniversário para minha princesa minha esposa Daniele amanhã é o dia dela deve ser o dia dela amanhã amo demais essa mulher está aí a mensagem de amor de carinho do Lucas para a esposa João de Coroados agora bom dia Rodolfo e equipe um abraço para todos de Coroados sou o João do Doce famoso lá em Coroados doces deliciosos já fiz reportagens por lá e já ouvi falar de você inclusive viu agora o Luiz Cristino de Valparaíso Rodolfo seu programa é ótimo não perca um dia tenha uma ótima tarde muito obrigado Luiz palmeirense tamo junto valeu meu amigo obrigado pelo carinho tem mais mensagens tem foto aqui do Luiz aqui ó tem a Giovanni agora de Araçatuba também participando aqui do nosso programa bom dia Deus abençoe você todos do SBT muito obrigado agradecido fica com Deus você aí também tá bom mais um intervalinho e depois tem esporte aqui no primeiro impacto tem um projeto gente bem bacana realizado em todas as unidades do Sesc no estado é o Se Joga nos Jogos e em Birigui a programação tá muito especial eu mostro já já estamos de volta com esse primeiro impacto de sexta-feira tá gostando do programa eu tô adorando estar aqui na sua companhia vamos juntos ainda mais um tempo viu até meio-dia e trinta e cinco gente se liga agora nessa dica pra toda garotada que já está aí de férias ou está prestes a entrar nesse recesso escolar todas as unidades do Sesc estão com programações especiais que incluem atividades físicas e a gente sabe papais mamães aí criançada de férias em casa precisa gastar energia e essas atividades ó são é tudo de graça e com aquela diversão garantida o Lucas mora na capital de São Paulo mas veio passar as férias em Birigui ele estava procurando uma atividade pra curtir a cidade e já encontrou é o Se Joga nos Jogos eu estou correndo dando saltos também fui naquele de equilíbrio fui pula-pula o que mais? fui em todos qual que você mais gostou? é esse daqui o que você faz nesse aqui? é você corre e pula mortal o projeto é realizado em todas as unidades do Sesc no estado em Birigui a programação é especial são diversos esportes olímpicos que estarão presentes nas atividades justamente pra aproximar a criançada das Olimpíadas 2024 aqui no Sesc de Birigui nós estamos trabalhando com a ginástica que vem da ginástica artística aí a gente vai ter badminton basquete 3x3 a gente vai ter torneio de vôlei de praia então a gente tem várias modalidades aí que contemplam tênis de mesa a gente vai ter a presença também do para-atleta Alexandre do tênis de mesa também vai ter torneio de tênis de mesa então a gente tem algumas modalidades aí que estão no nosso escopo de férias e de trabalho aqui pra galerinha aproveitar a ginástica ganha destaque na unidade até o dia 7 de julho próximo domingo mas o Se Joga nos Jogos 2024 vai até o fim do mês para os menores curtirem bastante as atividades durante todas as férias bom vamos lá fui desafiado aqui pela criançada do Sesc a participar de um dos desafios vou participar aqui então tá gente vou subir aqui ó esse aqui é o Slackline nós estamos aqui também com a Angélica que está coordenando aqui as atividades né Angélica aqui treina o equilíbrio é isso? exatamente aqui tem que ter muita mira concentração e abrir os braços para poder chegar até o final o segredo então é ir com os braços abertos é isso? exatamente vamos lá vou tentar aqui vamos ver se vai dar certo claro que de primeira não ia conseguir ter um bom desempenho mas a prática frequente de qualquer tipo de ginástica traz diversos benefícios principalmente para as crianças a ginástica ela trabalha diversas capacidades né a flexibilidade a força e trabalha acrobacias trabalha a flexibilidade trabalha acrobacias como cambalhota estrela e equilíbrio e muito mais e ela é bela também né plástica e muito divertida para as crianças hoje a gente tem o air track que é uma pista inflável a gente tem o trampolim acrobático o mini trampolim e o slackline são essas quatro modalidades hoje é importante para a criançada já para a questão de flexibilidade né Fernando muita flexibilidade mobilidade potência velocidade e coordenação principalmente porque a gente passa todo o básico de ginástica para eles todos os saltos todos os movimentos básicos para eles aprenderem e iniciarem alguma coisa o evento é aberto ao público e a entrada é gratuita é só entrar e se divertir bastante Davi o que você veio fazer hoje aqui no Sesc de Birigui eu vim aqui para dar cambalhota é para me brincar e me se divertir eu amo você está fazendo o que você ama mortal é meu preferido mas eu faço rodante estrelinha saltos várias coisas eu ia sacanear o Lucas mas eu estava tentando fazer aqui só aqui paradinho um pé atrás do outro já é difícil no chão imagina aquela corda lá do slackline realmente muito bacana muito interessante a programação completa você pode consultar no site do Sesc então são atividades em todas as unidades e começa hoje em Prudente a tradicional festa das nações um evento super bacana muito interessante já são 25 anos aí de realização e dessa vez a festa vai reunir delícias gastronômicas de 12 países começa hoje e vai até domingo o Rafael Rodrigues está por dentro de todas as informações ele vai contar para a gente agora oi Rafa exatamente Rodolfo voltei aqui quase próximo da hora do meu almoço para me deixar um pouco mais com fome para compartilhar essas notícias e delícias com o pessoal principalmente pessoal da região de Presidente Prudente a 25ª festa das nações vai ser lá no IBC o Instituto Brasileiro do Café que fica na rua Orlando Uliã número 153 na Vila Furquim como você disse começa hoje às 6 horas 6 da noite e vai até o domingo hoje tem uma celebração de abertura porque essa festa ela é também em homenagem a Nossa Senhora do Carmo que é padroeira lá do Santuário de Nossa Senhora do Carmo e o Dia da Santa é comemorado no dia 16 de julho só que a festa das nações é realizada aí neste fim de semana Rodolfo são 11 países listados ali entre as barraquinhas de delícia a Alemanha culinária americana culinária argentina culinária árabe a brasileira claro que não pode faltar espanhola grega italiana muita coisa tem yakisoba tem rondelle todas as massas ali da culinária italiana tem joelho de porco que é muito gostoso também na culinária alemã os pratos a partir de 8 reais até 50 reais e toda essa renda aí desses pratos é revertida para os trabalhos assistenciais que são feitos pela paróquia de Nossa Senhora do Carmo então você vai se diverte come uma comida deliciosa que é preparada lá pelos mais de 900 voluntários que vão compor a festa e ainda ajuda todo o trabalho assistencial que é feito pela paróquia de Nossa Senhora do Carmo vai ter show de banda de pagode tem celebrações uma programação completíssima para toda a família na região de Presidente Prudente entrada franca então vá prestigiar vai se alimentar bem comer uma comida gostosa no final de semana né Rodolfo quem é que não gosta e ainda ajudar o pessoal ô Rafa você falou aí desse joelho de porco eu não vou conseguir ir até a festa das nações em Presidente Prudente esse ano mas eu vou ligar para minha sogra porque ela faz um joelhinho de porco fim de semana a gente vai passar lá com esse friozinho com aquele limãozinho olha só hum chega deu água na boca dona Eva fica a dica aí valeu Rafa obrigado meu querido bom trabalho para você uma excelente tarde julho sabe o que é é o mês do rock bebê e o Sesc preparou uma série de shows aumenta o som aí vai show do rock rock aqui no primeiro impacto ó caprichou hein Bolinho mais um pouquinho pois é e o Sesc preparou uma série de shows e apresentações para celebrar esse mês musical e hoje tem uma atração diria que das mais curiosas no Sesc em Birigui e é por isso que nós pedimos para o Flávio Zane ir lá para conferir porque quem for no Sesc eu sei que vai conferir aí Flávio uma atração diria assim no mínimo diferente com certeza viu Rodolfo e eu já gostei de você da sua frase julho é o mês do rock bebê vamos lembrar da nossa querida Cristiane Torlone não é verdade mas é isso mesmo é o mês do rock aqui no Sesc de Birigui e olha tem um detalhe importante quem vier hoje aqui no Sesc de Birigui a partir das 8 horas da noite a atração dessa noite a gente pode chamar de imperdível sabe por quê? quem vier aqui vai ouvir olha só Mutantes Novos Baianos Ira Pleb Hood Beatles Nirvana Queen Led Zeppelin e muito mais e sabe ao som do quê? da Viola Caipira é isso mesmo nós estamos aqui com o Ricardo Vinini e o Zé Elder e eles já vão mostrar um pouquinho do que vai acontecer hoje à noite aqui no Sesc por favor queridos Muito bom e o show chama Moda de Rock o nome também é ótimo Moda de Rock e eu vou conversar aqui primeiro com o Ricardo para saber o Ricardo primeiro a ideia é maravilhosa e como é que ela surgiu como é que esse show Moda de Rock surgiu? Cara era uma brincadeira que a gente fazia com os alunos há 17 anos atrás um jeito de mostrar que a Viola podia fazer outras coisas só que aí isso aí foi crescendo foi virando shows shows discos discos e faz 17 anos que estamos nessa 17 anos bastante já se apresentaram bastante então já em um monte de canto do planeta agora é inusitado não é Rodolfo a gente ouvir músicas de rock ao som da Viola Caipira como é que o público reage Zé? Ah é a coisa mais divertida frequentemente tem a gente junta gerações vem o pai que traz o filho para ver o show ou o contrário o garoto que curte rock que traz o pai é de Viola esse aqui então é sempre muito divertido que a gente atrai e junta essas gerações boa boa ideia pessoal que está assistindo a gente aí tem mais idade traz o filho traz o neto o pequenininho que gosta de rock que gosta de moda de Viola traz o pai traz o avô porque a programação é boa e não é só hoje não não é Carlin durante todo o mês tem muitas atrações neste julho do rock aqui no Sesc de Birigui quais são as atrações? isso mesmo a gente está com uma programação recheada pensada aí na comemoração do dia mundial do rock no dia 13 de julho quinta-feira que vem a gente tem o Nação Zumbi os ingressos já estão à venda tanto em nosso portal quanto pessoalmente e na sexta-feira a gente vai ter a partir das 19 horas a Sexta do Rock com três bandas regionais gratuito também uau mas também tem cinema tem outras atrações né? temos a gente vai ter exibições de filmes às terças-feiras e aí toda sexta a música a gente vai ter também a banda Moveover na última sexta-feira do mês muito bom gente então cardápio está mais do que variado e muito bom para quem curte o rock para quem curte moda de viola enfim para quem gosta de arte de um modo geral aqui no Sesc de Birigui e para vocês dois os artistas desta noite a gente pode ouvir mais alguma coisa o que vocês vão preparar para a gente aqui no final? do Metallica que foi o primeiro arranjo que a gente fez para essa história aqui Metallica na viola na viola isso vamos lá então Rodolfo vamos ver um pouquinho de Metallica sensacional Metallica aí com esse som de viola caipira de música caipira vamos ouvir mais um pouquinho incrível achei sensacional vamos ouvir mais sobe mais o som aí o Riccardo e o Zé realmente arrebentaram Flávio e o Zane fiquei impressionado com a percussão desses dois muito legal então quem quiser participar também desse mês de julho obrigado pessoal valeu Flávio agradeço aí o pessoal do Sesc então esse evento aí do mês do rock em todas as unidades em todas as unidades do Sesc tá do estado então se você também tiver aí em alguma cidade tem um Sesc pertinho vai lá também e aproveite muito legal e a procura por pacotes de viagens para as férias de julho teve aumento nas agências de viagens na região de Araçatuba os destinos mais escolhidos são os estados do Nordeste brasileiro e cidades com turismo de inverno a partir de agora a maior parte do dia do Douglas é dentro do escritório atendendo aos clientes é que ele é dono de uma agência de turismo em Araçatuba e já sabe que julho é sinônimo de viagem de férias nosso público aumenta devido às férias onde temos mais crianças mais adolescentes e também os pais e professores que acompanham no período então nós acreditamos que nós temos um aumento muito bom sempre esse ano acreditamos que chegamos a 40% de aumento nesse ano nas férias de julho por aqui a preferência é o Nordeste do país mas tem um fator importante que muitas pessoas levam em consideração durante o mês de julho é a estação do ano e as baixas temperaturas no inverno podem alterar o destino final da viagem e fazer com que os viajantes escolham locais longe do litoral é o caso da Adriele com friozinho a escolha dela foi Curitiba no sul do Brasil só de ver os pontos turísticos da cidade ela já estampa um sorriso no rosto eu e uma amiga a gente vai para Curitiba a expectativa está grande porque pelo que já mostrou o lugar é muito bonito tem vários lugares para a gente estar passeando lá e tem o trem também que eu quero muito andar estou muito ansiosa para andar nesse trem o coraçãozinho está meio acelerado ela fechou um pacote com o Djalma que é agente de viagens as vendas na empresa dele aumentam em 10% no mês de julho no frio as praias do nosso litoral paulista da nossa região aqui são bastante frias as águas então o pessoal dá essa opção de ir para esses lugares mais frios para poderem aproveitar já aqueles que realmente querem uma praia querem usufruir do mar eles procuram lugares como as praias do Nordeste que tem as águas mais quentes porém por ser alta temporada os valores ficam um pouco elevados então essa parte de viajar para um lugar montanhoso como Campos do Jordão Gramado Canela ou a própria cidade de Curitiba que tem o frio como seu atrativo acaba cativando e chamando a atenção dessas pessoas e a dica vem de quem entende independentemente do destino se planejar com alguns meses de antecedência garante uma viagem mais tranquila comprando com antecedência sempre tem descontos então as pessoas que nos procuraram antes 3, 4 meses atrás compraram com preço bem melhor do que comprar em cima da hora em cima da hora os preços vão ser bem mais altos bem mais caros e depende também de lugares nos voos e lugares nos hotéis então nós temos essa dificuldade compra com antecedência já se programa e curta aí as suas férias está acabando mas antes tem mais participação do pessoal aqui de casa no nosso WhatsApp anota aí o número se você não conseguiu mandar mensagem hoje já deixa registrado para amanhã vamos ver aqui a mensagem do pessoal de casa Cid Arasatuba eu e Rodolfo estamos ligadinhos no primeiro impacto interior manda um beijo para minha sogra Elisete e meu filho Miguel beijão para vocês aí obrigado gente tem agora Isabela de Arasatuba mamãe Isabela vovó vovó Marisa e Miguel estão assistindo o primeiro impacto tem um vídeo dele aqui para rodar que lindão que benção obrigado gente pelo carinho de vocês aí de casa tá bom tem agora Álvaro Indiana mais um final de semana é isso aí Rodolfo abraços abraço queridão valeu pessoal obrigado tem mais a última aqui tem sim da Cleide de Urânia boa tarde Rodolfo somos de Urânia assistindo todos os dias gente ó beijão para vocês um abraço muito carinhoso um excelente fim de semana aproveite com a família com muita paz muita alegria no seu coração você fica agora com as notícias do programa Voz da População com Paulo Mansur e a gente ó combinado aí volta a se encontrar de novo na segunda-feira a partir das 11 e 15 da manhã e a gente termina o primeiro impacto de hoje com imagens ao vivo de Arasatuba nesse dia mais fechadinho mais nublado segunda-feira a gente volta com muito mais sobe som tchau gente out for all that I can get if you know what I mean